Aqui em Goiânia, moradores de uma rua entraram no clima e fizeram uma transformação. Tudo na torcida pelo Hexa. O verde e o amarelo dominaram a rua CM6 no setor Cândida de Moraes. Muros também foram pintados com as cores da nossa bandeira. E a expectativa do resultado tem dividido opiniões. Eu creio que hoje é 2 a 0. 3 a 0 para o Brasil. A transformação da rua começou pela casa da mãe do Walker. A gente combinou de pintar a porta da minha mãe. Quando a gente começou aqui, a gente já começou a falar com os vizinhos de pintar a casa de todos os vizinhos. Aí a gente foi e organizou, começou a pintar, decorar a rua. Aí inclusive começou os jogos, a gente já começou a contratar telão. E todos os jogos aqui a gente está transmitindo aqui na rua. O pessoal chegou a fazer uma rifa para pagar as despesas. Mas veio uma surpresa. Veio uma patrocínio de uma empresa de tinta, que ela gostou do trabalho aqui. Ela veio até aqui, viu o trabalho e nos ajudou também com muita tinta. O grafite foi feito por um dos moradores da rua, o Ire. Desenhou alguns dos ícones da nossa seleção. Vinícius Júnior, Tite e Richarlison. Agora está todo mundo na expectativa. É para a chegada do telão, que já fez sucesso por aqui. O Brasil já está classificado, mas o brasileiro, você sabe, que ele gosta é do jogo em si e da festa. Então o Brasil hoje, 3 a 1. Boas vibrações para que na Copa do Mundo de 2022, o Brasil consiga o tão esperado título. Já viemos aí com tantas dificuldades nos últimos anos. A política também foi um pouquinho difícil. Agora estamos aí na Copa do Mundo, todo mundo alegre, todo mundo para cima, alto astral e alto. E aí Apoia 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 Legenda Adriana Zanotto